A passagem de ônibus em Cubatão está mais cara. No primeiro dia útil, após o aumento, houve muita reclamação. R$ 13,20. Este é o novo valor da passagem do ônibus municipal em Cubatão. Quem utiliza o transporte todos os dias sente no bolso o aumento de R$ 0,35. Eu acho muito ruim porque o trabalhador já não ganha bastante. Ainda mais descontando um valor acessível da passagem, fica complicado para o trabalhador. Teve esse reajuste e a gente está percebendo que a qualidade também não está tão boa. Infelizmente, a gente está muito carente de transporte público e os bairros também sofrem porque a demanda aumentou muito. Aqui na cidade, o último aumento foi em julho de 2013, o que para a empresa responsável pelo transporte municipal é insustentável. Segundo eles, desde então, produtos como pneus, óleo diesel, além do salário de funcionários, aumentaram mais de 20%. Segundo nossos estudos técnicos, entre a prefeitura e a própria empresa, levando em consideração a tabela de hipótese que mede o preço do combustível, transporte, preço do ônibus, Então, nós baseamos-se nessa tabela. E praticamente o valor alterado foi em torno de 12,5%. E a defasagem da Jeipote é em torno de 24%. Cubatão é uma das poucas cidades na Baixada que ainda mantém os cobradores. Segundo a administração, mesmo com o aumento, ainda há defasagem nas contas, mas garante que a função será mantida. Que incide em torno de 17% no preço das passagens. O próprio contrato visa, certo, a manutenção da figura do cobrador. A prefeitura justifica o aumento também com melhorias no sistema, como renovação da frota de ônibus e instalação de sistema Wi-Fi. Mesmo assim... Só está cobrando mais daquilo que a gente já tem direito. Para acontecer, a gente precisa estar utilizando, porque assim, só de ficar de papo, de conversa, infelizmente, a gente não acredita. A gente já está cansado de tanta mentira. Então, assim, a gente quer estar, de fato, utilizando todos os benefícios.